Não tem nada de Deus, não. Tá sim, mas o Espírito da inveja. É o que eu venho, ó, vai acontecer. Como é que Deus vai usar invejoso? O invejoso tem que se consertar. Jesus vai vir, não vai ficar. Então, agora, vamos perder o José, irmão. Olha o que diz o Apírito 5,27. Vindo, perdemos aos maelitas. E não seja nossa mão sobre porque ele, nosso irmão, nossa carne, seus irmãos obedeceram. E passando por isso, os mercadores de amido tiraram ele da cova, José, e venderam José por vinte moedas de prata. Venderam José e levaram José embora. José está indo embora. Venderam ele por vinte moedas de prata. Será que alguém já não vendeu o irmão ou a irmã? Ah, pastor, mas como assim, irmão? Aquelas pessoas que estão à sua volta, aquelas pessoas que você não esperava e veio atacada por onde entrava ele. Tchá! Ah, não esperava isso do fulano, do citando. Não me festou. É os invejosos. E você morreu, não. Sabe por quê? A promessa de Deus está na tua vida. A promessa de Deus está na tua vida, irmão. Ano passado apareceu um desse, irmão. Me arruziou e daqui a pouco me faqueou. Daqui a pouco precisou, né, irmão? Precisou até, né, irmãos, usar outros termos. A pinhalada foi muito forte. Eu só deixei na mão de Deus. E este ano a pessoa ligou pedindo misericórdia e perdão, chorando. Então, irmão, nós temos que saber, nós somos homens e mulheres de Deus, nós fomos chamados para servir a Deus, servos de Deus, não para, né, irmãos, prejudicar nossos irmãos. Porque ainda aqueles que tornam-nos um jito de Deus, quem já leu na Bíblia? A pessoa me ligou chorando essa semana, pastor, se me perdoe, pastor. Porque eu falei isso, isso, pastor. Pastor, se me perdoa, está perdoado. Daqui a pouco, pastor, se me perdoa, pediu perdão uma vez. Então, irmão, cuidado. Cuidado, irmão. Mas, olha, o fulano está errado. Deus não dá direito de você falar. Deus não dá direito de você orar. Quem sabia levantar a mão. A Bíblia fala, Mateus, capítulo 27, irmão. Não, o Júlio vai não ser julgado. Aqui o José estava passando tudo isso por causa da inveja, irmão. Agora o José tem rindo. Estão levando o José embora. Agora os irmãos de José vão ser tão falsos com o José. Ó, vamos matar aí um cabrito. Olha só. Como é que os invejosos têm tempo de armar, hein, irmãos? Vamos matar um cabrito. Vamos pegar essa capa dele, essa túnica de várias cores. Vamos sujar no sangue do cabrito. Os irmãos de José. E vamos levar lá para o pai. E vamos falar para o pai que uma fera brava aí matou o José. Que situação, irmãos? Que situação, hein, irmão João? Que situação, ouvinte? Você que está acompanhando aí? Ouvinte que alguém já traiu você, falou de você. Seja o José na vida. Sofra, mas Deus vai te exaltar. Igual o ar de sofrimento, irmão. Viu o nosso versículo 31? Então, tomou a túnica de José, mataram um cabrito, tingiram a túnica no sangue, enviaram a túnica de várias cores e fizeram levar o seu pai. Chegaram lá dentro do pai, pai. O que está túnico? O pai está conhecendo? Mas tudo, né, irmão, sim, triste. Os irmãos de José estavam só com o rosto. O coração está cheio de mal. Pai? Aí, pai. Pai está conhecendo essa túnica? Várias, boas, gente, sangue. É do meu filho. É uma ferra, trava, que pegou e matou. Olha aí, irmão, no versículo 33. Conhecendo disso, é uma túnica do meu filho. É uma besta que comeu. Certamente foi despedaçado José. Então, já corra as boas do seu vestido, pôs os sacos sobre os seus longos, lamentou, e os seus filhos muito sustiam. Ali, já começou a chorar. Vamos matar o meu filho. Agora, o Simão de José vai chorar junto. Misericórdia, irmão. Que situação. Os irmãos de José, o pai de José, me amou, cara. Mas com amor, irmão. Quem é o pai que ama o seu filho aí, de sua mãe que ama? Agora, os irmãos de José, o pai chorando, já corre. Os irmãos de José, tudo... Chorando. Aí, chora de crocodilo. Cuidado, irmão. Aquelas pessoas que falam que amam você, o amor está dentro do coração, não por palavras. Os irmãos de José, por isso que amavam ele, ó. Estão chorando. Mas e eles mesmos, irmão? Venderam José? Eles mesmos mataram o cabrinho, chujaram aquela roupa? O que nós podemos ver, irmão? Que as pessoas que vão se levantar contra ti, as pessoas que vão fazer o mal para você, a Bíblia fala no Salmo 140, que elas mesmas vão ser deterradas pelo mal que fizeram. Elas veem, o mal vai cair só na cabeça delas. Irmão, parte do momento você faz o bem, irmão. Parte do momento você faz o bem, o teu próximo recebe o bem. Os irmãos de José estavam fazendo o mal aqui para José. E a Bíblia nos mostrava que José, depois de vendida, ele já estava na casa dos irmãos de Botifarga. Ele estava lá já. Agora lá José vai passar outro tipo de processo. Quando Deus, irmão, permite você passar por lá, o que você passa? Mas Ele vai passar com você? Ele vai estar com você. Aí ela é a casa de Botifarga, irmão, aquela mulher, não é que o demônio entrou nela, mas ela entrou no demônio e ela caluniou o homem. Não, porque ele queria fazer isso comigo, ela já pegou a capa, ali os guardas, já vem, olha aqui, está aqui um pedaço de pano. Aí o José era tão fiel? Aí José fugiu, irmão. Era para José deitar com ela? Praticar o erro? Já José fugiu, aí dá para prejudicar José, ela pegou um pedaço de pano, não é aquilo, ele tentou comigo. E os guardas já pegou ele e prendeu José. Dois anos no calabouço. Não é fácil ficar no calabouço, hein? Agora, e moral do José? Todo mundo é não falar. Todo mundo, olha, viu aí José que era fiel? Olha aí o que aconteceu com José. Mas José ficou quietinho, mas José só foi orando. Tem momento na tua vida, não tem as pedradas, tanto que você só chora. As pedradas é tanto que você só entra de joelho dentro do teu quarto e vai chorar. José estava lá dentro da cadeia, irmão, mas Deus estava contemplando a vida de José. Deus sabia que José era fiel, Deus conhecia o coração de José. José estava sendo caluniado de algo que ele não devia. Corta as vezes, irmão, as pessoas invejosas vão lançar calúnia contra a tua vida, mas se você é fiel a Deus, Deus vai ser contigo. Amém! Deus vai te exaltar. Amém! José era dentro da cadeia presa, irmão, de repente José interpretou o sonho. José interpretou aquele sonho do rei faraó. E a Bíblia mostra, irmão, que José interpretou o sonho. Depois que José interpretou esse sonho, ele foi colocado governador no Egito. Quem crê na bênção de Deus? Ele foi colocado governador. Mas por que José passou por tudo isso? Pra chegar na bênção? E José olhou pra Deus matar os seus inimigos? Não. José olhou pra Deus da vida para os seus inimigos num dia da vitória dele. A mulher estava lá. Os irmãos dele estavam lá. E José, irmão, quando ele sonha para o seu pai, para os seus irmãos, os irmãos de José falavam lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Quando as pessoas falam assim, ah, você está só sonhando, não vai acontecer nada. Eles vão ver, irmão, os sonhos de Deus na tua vida se realizando. Quem crê, então amém. Alguém vai falar que você é um sonhador. Pode sonhar que Deus vai cumprir os seus sonhos. E a Bíblia fala em Mão Gênesis 41 e 38. Para ó, pois José para governar o Egito. No dia da vitória, ele ia dar todo mundo lá assistindo a vitória. E Deus exaltou José. Quem crê que Deus vai exaltar você? Mas quem quer passar o que José passou levanta a mão. Ninguém. Ele é irmão João Carlos. Ninguém vai passar. Mas, irmão, o que você passar, irmãos? Paulada, pedrada, calúnia, percepção. Passa como um bom soldado. E mais parte de você, mais você vai produzir. Irmão, se ninguém falar de você, se preocupe, hein? Eu me preocupo. Se alguém falar nada de mim, eu me preocupo. A Bíblia fala que a árvore que dá fruto, essa é? É pedrada, paulada. Jesus sendo um mestre, Jesus falado dele. Porque ele fazia o bem. Quem vai continuar fiel a Deus que é a morte? Mas se alguém te dá uma paulada aí, uma pedrada, tem pessoa que sai do Deus, não pode sair. Sofreu, irmão? Mas bate você, mais que você vai crescer na vida. Né, irmão? Não vai ser. Mas Deus que bate. É igual o pastor de Tios fala, eu quero receber paulada mesmo. Não quero receber elogio de homem, não. Quem quer receber o poder de Deus, fala aí. Ainda que morra pedrejado como estevo, né, irmão? Mas ele viu o céu aberto. Quem quer ver o céu aberto sobre a tua vida? Fica atrás da igreja de pé, você oração, eu recebo o pastor da igreja. Entre nós, quinze pessoas. Quinze. Quinze pessoas. Você põe muito pedrejado nessa vida. Deus falando que tem muito a te exaltar nessa paz, nessa terra. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. É pessoa que Deus sabe quando você já chorou. Vem, vem, vem. O irmão João Carlos, vem lá com o irmão. Vem. Meu irmão, aqui sofreu uma calúnia. Vem. Cadê, irmão? De duas pessoas. Vem e vem. Irmão, faz a oração para receber o pastor Edilson. Desta-feira que vem, oito e quinze, estamos no altar, hein? Quem vai vir quinta-feira que vem? Quinta-feira. O avião está esquentando o motor aí. Quem está olhando pela nossa viagem, fala amém. Levanta a sua mão em cima. Levanta o seu projeto para se morar para receber o pastor. Toda a igreja orando. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos apresentando o meu servo nesta noite, o pastor Edilson. Abençoa esta campanha do meu projeto. Que bênção, que vitória. Que poder nesta noite, meu Pai. Que remédio, que glória. O Senhor está derramando sobre esta igreja. O Senhor está colhendo. O Senhor está renovando. Com firme a bênção e a vitória. Glória ao projeto lá. Vamos receber o pastor Edilson com palmas bem forte para Deus. Graças a Deus.